Não sabe como começar a investir? Acha que investir é só para quem tem muito dinheiro? Assiste o vídeo até o final que eu vou te mostrar como investir mil reais na prática. Bom gente, antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Bom, para começar, eu vou mostrar para vocês como começar a investir, quais são os primeiros passos e vou mostrar ao decorrer do vídeo como investir mil reais na prática. Então assiste até o final para não perder nada. Bom, o primeiro passo que eu considero fundamental para quem está iniciando nessa jornada dos investimentos, para quem está se preocupando com o futuro, é a reserva de emergência, que nada mais é do que, na minha opinião, seis meses de trabalho seu. Então, por exemplo, se hoje você ganha mil reais por mês, o mais recomendado é você ter pelo menos, no mínimo, seis mil reais guardados em algo que tenha uma liquidez muito alta, em algo que você possa sacar a qualquer momento e que seja necessariamente na renda fixa. Por quê? Porque quando você começa, assim, nos mundos dos investimentos, esse dinheiro é um valor que você não vai precisar no curto prazo. Não é algo que você vai precisar semana que vem para estar se alimentando, para estar utilizando com transporte. É algo que você vai deixar ali para a sua aposentadoria. Então, para ter essa tranquilidade, de não precisar estar utilizando esse dinheiro investido, para você dormir tranquilo, sabendo que não vai precisar utilizar esse dinheiro, você tem que ter um valor guardado como reserva de emergência, justamente para você dormir em paz e trazer essa paz de espírito para você, tá? Onde que eu guardo minha reserva de emergência e onde que eu acredito que seja o melhor lugar? Hoje eu vejo três opções. O Nubank, o Banco Inter ou o Tesouro Selic. São três opções ótimas, não acredito que nenhuma seja melhor que a outra, vai só uma questão de gosto e de maior adaptação de você, tá? Hoje eu utilizo o Nubank, que rende ali 100% do CDI e você pode estar utilizando dinheiro a qualquer momento, até mesmo fazendo transferência sem pagar nenhuma taxa. Eu acredito que hoje é uma ótima opção e é a opção que eu utilizo, tá? Passando essa parte da reserva de emergência, tendo aí pelo menos os seis meses guardados para você ficar mais tranquilo, a gente começa de fato a entrar nessa jornada de investir, tá? Como é que eu faço com a minha carteira e como é que eu acho que é a melhor forma de estar investindo R$1.000 hoje? Primeira coisa, 20% em caixa. Para que esse valor? O caixa é para quando surgiam ótimas oportunidades de estar comprando ações a preços muito descontados, como essa crise que a gente está vivenciando agora do coronavírus. Então, nesse momento, se você não tiver um caixa, você não consegue estar fazendo novos aportes no seu portfólio, nos seus ativos, com valor descontado. É para isso que serve o caixa. Hoje, eu tenho 20% do meu patrimônio em caixa e acredito que seja uma ótima opção. Depois, você pode alocar mais 20% em fundos imobiliários. Para quem não sabe, fundos imobiliários são proprietários de imóveis ou ativos ou outros fundos e que pagam aluguéis a você recorrentemente, todo mês. A maioria dos fundos paga mensal. Então, você vai estar recebendo ali um aluguel mensal, tá? Para exemplificar melhor, tem alguns fundos que são proprietários de shoppings. Então, ou é proprietário de uma porcentagem, é proprietário integralmente desse patrimônio. E o aluguel que o shopping paga para os fundos, o fundo distribui para você, uma porcentagem de acordo com a cota. Então, digamos assim, hoje, vamos pegar ali o BCFF11, que é um fundo de fundos, hoje ele distribui mais ou menos 40 centavos ali por mês. Então, hoje, vamos considerar a cota 90 reais. A cada 90 reais investidos, você recebe 40 centavos por mês de aluguel. Então, é uma renda residual que você vai estar promovendo na sua carteira e é algo hoje que eu acredito ser fundamental, tá? E o restante, que é os outros 60%, eu alocaria em ações, que é o que eu faço na minha carteira. Bom, sendo bem direto, para vocês não perderem muito tempo, e sendo bem objetivo nesse vídeo, atendo bem ao ponto aí da mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Pegando mil reais. Então, vamos distribuir esses mil reais 20% em caixa, 20% em fundos imobiliários para receber um aluguel mês a mês e 60% em ações, tá? O caixa, você pode estar utilizando da mesma forma que a sua reserva de emergência. É importante frisar que você tem que deixar esse valor separado, não misture com a sua reserva de emergência. Reserva de emergência é diferente de caixa para oportunidade, porém, você pode estar utilizando o mesmo ativo ou a mesma instituição. Então, por exemplo, ali no Nubank, como eu utilizo, ele te dá a opçãozinha ali de montar um cofrinho, né? Tem uma certa opção para guardar dinheiro. Então, você pode deixar sua reserva de emergência no saldo principal e no cofrinho o caixa ou vice-versa, tá? Então, dos mil reais, duzentos reais nós vamos deixar em caixa para oportunidades. Pode ser no Nubank, no Banco Inter, no Tesouro Selic ou até mesmo em um fundo de liquidez D mais zero. O que significa isso? É um fundo que você pode estar aportando o seu valor, que rende ali aproximadamente 100% do CDI e que no momento que você solicitar o saque, você já vai estar recebendo. Então, é D mais zero, saque imediato. Não D mais dois, D mais três, que significa D, que é o dia que você solicitou, mais dois dias úteis, tá? Então, é importante frisar que se for no fundo, tem que ser D mais zero para ter esse saque imediato. Então, tendo esses duzentos reais alocados no caixa, vamos para os outros 80%. Vamos começar pelos fundos imobiliários, que são mais 20%, que são também duzentos reais. Como que eu alocaria os duzentos reais dos meus mil reais em fundos imobiliários? Eu trouxe para vocês duas opções que eu acredito serem ótimas para quem está iniciando nesse mundo e que são, digamos assim, seguras dentro da renda variável, que é o BCFF11 e o ALZR11. Começando pelo BCFF11, por que ele é seguro? Por que eu acredito que seja bom para os iniciantes? Porque ele é um fundo de fundos, ou seja, ele tem participação, ele tem cotas de outros fundos imobiliários. Então, é um fundo que já é diversificado por natureza, ele já possui a diversificação atrelada a ele. Então, é algo mais seguro, tá? Hoje, o BCFF está ali sendo cotado a mais ou menos R$95, de R$95 a R$100, está tudo muito estável agora nesse momento de crise, né? Mas essa é a média do valor. Então, eu aportaria R$100 no BCFF11 por ser um fundo de fundos que te traz ali uma certa segurança por essa diversificação e os outros R$100 eu aportaria no ALZR11. O ALZR11 é um fundo de tijolo. O que significa isso? Ele tem imóveis e que não são residenciais. São imóveis comerciais, imóveis logísticos. Hoje, ele tem imóveis em duas cidades, em dois estados, na verdade. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, tá? Se eu não me engano, ele tem sete ativos hoje diversificados entre esses dois estados. É um ótimo fundo, tá? Bem apresentando aí uma evolução constante e tem um ótimo dividendo, digamos assim, né? Ele paga um ótimo aluguel. Ele está sendo cotado hoje aí também na faixa de R$100, dá um valor descontado nesse momento, mas é um fundo que eu acredito seja muito bom também para quem está iniciando agora, tá? Então, o que a gente já fez até agora? Aportamos R$200,00 em caixa para oportunidades futuras e R$200,00 em fundos imobiliários. Agora faltam 60%, que são R$600,00 da nossa carteira inicial de R$1.000,00, tá? Nas ações em si, eu também gosto de diversificar. Então, eu aportaria em cinco ações nesse momento. Pegaria os R$600,00 e dividiria em cinco ações. As ações que eu vou estar dizendo aqui são ações que eu acredito que eu estaria comprando no meu início, se eu estivesse montando minha carteira hoje e são ações que eu acredito serem um pouco estáveis, digamos assim, são de setor perenes, são empresas perenes, ou seja, são empresas que vão se manter a longo prazo, são empresas que apresentaram lucros recorrentes e que não vão dar aquele frio na barriga para quem está iniciando, ou seja, não vai tirar tua paz de espírito, não vai tirar teu sono com uma oscilação muito grande. São empresas que apresentam uma menor oscilação, tá? E que são empresas ótimas. São empresas que apresentam dividendos, são empresas que têm lucros, são empresas muito bem geridas. Trouxe cinco. Dentro dessas cinco ações, a primeira que eu vou começar e que eu acho que não pode faltar na carteira de ninguém iniciante é a Itaúsa. Para quem não sabe, a Itaúsa é uma holding e ela tem participação dentro de algumas empresas. A primeira dela é o Itaú, que é o banco mais lucrativo hoje do mundo e é um banco que só vem apresentando lucros recorrentes e é uma ótima empresa. Além do Itaú, tem participação também da Duratex, que é uma empresa voltada para cerâmica, para revestimento. Para quem não sabe, a Duratex hoje é a proprietária da marca Deca. Muita gente tem a Deca em casa em pia, em vaso sanitário. É uma marca bem consolidada no mercado. E a Itaúsa também é a proprietária da marca Alpargatas, que é a proprietária também da marca Havaianas, que é uma marca super consolidada hoje no mercado. Então, a Itaúsa é uma empresa que é muito bem diversificada, é uma holding muito bem diversificada e apresenta também ótimos dividendos. Para quem não sabe, dividendos é, digamos, uma participação do lucro da empresa que você recebe trimestralmente, bibestralmente, depende da empresa. Hoje, a Itaúsa, nos preços atuais, ela está apresentando um dividendo de 10% ao ano. Então, além de ser uma empresa ótima, que vai te oferecer uma valorização patrimonial da cota ao longo do prazo, ou seja, você vai comprar hoje barato e o valor da cota tende a aumentar, ainda vai te recompensar com 10% ao ano de dividendos, sem falar de juros sobre capital próprio e tudo mais. Então, essa é a primeira ação que eu não poderia deixar faltar na carteira de uma pessoa iniciante e que eu estaria com certeza comprando hoje se eu estivesse montando minha carteira, tá? A segunda empresa que eu acho que seja muito legal nesse momento de início é a NBR, Energias do Brasil. A NBR faz parte do setor elétrico, que é um setor bem perene, é um setor que não apresenta muita volatilidade, é uma empresa que paga ótimos dividendos e é uma empresa que tem um potencial de crescimento enorme. Ela está focada principalmente no setor de transmissão e distribuição, o foco dela não é o setor de geração, é mais distribuição e transmissão mesmo. É uma empresa que não sofre tanto com as crises, é uma empresa que tem lucros recorrentes também e hoje ela está tentando substituir as fontes de energia dela, que são de hidrelétrica e energia térmica para eólica e solar. Então é uma empresa também que está focada no desenvolvimento, na sustentabilidade, na preservação da natureza e faz parte do setor perene que é o setor elétrico. Não poderia deixar de faltar esse setor na carteira, na carteira inicial. E dentro das empresas que é Engie, NBR, Taesa, eu acredito que uma empresa boa hoje seja a NBR, que é uma empresa bem consolidada e tem muito potencial de crescimento. Uma dúvida que eu acho que vai surgir em vocês que é muito importante. Quando vocês entram no home broker para comprar uma ação, aparece ali que o mínimo é lote de 100. Você tem que comprar 100 papéis daquela ação. Porém, existe uma coisa chamada mercado fracionário, onde você pode estar comprando até mesmo uma ação daquela empresa. Para comprar no mercado fracionário, é da mesma forma como você compra uma ação normal, mas você só coloca um F no final. Então, por exemplo, Itaúsa. Itaúsa é ITSA4. Para comprar no mercado fracionário, você coloca ITSA4F no final. É assim que se compra poucas ações. É assim que se começa hoje na Bolsa de Valores. A terceira empresa que eu colocaria na minha carteira seria uma empresa do setor de seguros. Para quem conhece o Warren Buffett, sabe que a maior fortuna dele, a maior evolução patrimonial veio de empresas de seguradoras. São empresas muito boas. No Brasil, hoje, a gente está tendo uma ascensão da classe média. Essa classe média, com certeza, vai querer se preocupar com seguro de carro, seguro saúde, vai querer estar preparada para tudo isso. Então, a gente vai ter uma evolução de mercado da Sul América muito grande. A Sul América também agora está vendendo sua participação de carros, que é uma parte que tem uma sinistralidade muito alta, que dá um certo prejuízo para a empresa. Então, ela está vendendo sua participação no setor de carro, vai estar focando principalmente no setor de saúde, que é um setor que tem muito a crescer. Então, é uma empresa que eu com certeza teria na minha carteira hoje, que é a Sul América pertencente ao setor de seguros, que é um setor muito bom. Então, aí já foram três empresas. A quarta empresa que eu teria na minha carteira é a Klabin. Para quem não sabe, a Klabin faz parte do setor de celulose. É uma empresa ótima também, paga ótimos dividendos recorrentes, está sendo cotada hoje a mais ou menos aí, se eu não me engano, R$3,00, R$3,20. Nessa crise, chegou a bater R$2,40, R$2,38. Então, é uma empresa que está muito descontada para quem está iniciando os investimentos agora e é uma ótima empresa. Além de estar complementando os setores da sua carteira com o setor de celulose. Aí já foram quatro empresas. E por último, mas não menos importante, eu teria a empresa M. Dias Branco. Para quem não sabe, M. Dias Branco hoje trabalha no setor de alimentação, então ela faz macarrão, biscoitos, com certeza hoje se você ver na sua gaveta ali, você vai ter uma bolacha da M. Dias Branco. Ela está preocupada também em alimentos voltados para o fitness, digamos assim, produz biscoitos integrais, alimentos voltados para essa nova tendência que é a da saúde, procurar se alimentar mais saudavelmente, ela é preocupada com isso também. M. Dias Branco é uma empresa muito consolidada, é uma empresa que sempre apresentou lucros, não é uma empresa que vem sofrendo muito no passado, é uma empresa que está sempre crescendo e que está no valor muito descontado hoje também, está sendo negociada aproximadamente R$30, R$31, então essas seriam as 5 empresas que eu colocaria ali nos 60% de ações. Então a gente com R$600 a gente conseguiu diversificar bem entre 5 setores e está de uma certa forma protegido para se uma empresa cair, as outras 4 estarem sustentando a sua carteira, além dos fundos imobiliários e do caixa, então montando a carteira de fato agora, R$200 em caixa para oportunidades, R$200 em fundos imobiliários, sendo uma cota de BCFF11 e uma cota de ALZR11, totalizando R$200 e agora R$600 distribuídos em 5 empresas. Como que eu distribuiria esses R$600? Eu iria colocar de forma igual, então você pega ali o valor da ação, por exemplo, Itaúsa, que está sendo contado ali a mais ou menos R$10, R$600 dividido por 5 dá R$120 para cada ação e colocaria ali 12 ações de Itaúsa, R$120 em Itaúsa. Colocaria o mesmo nas empresas restantes, R$120 em Itaúsa, R$120 em NBR, R$120 em Sul América, R$120 em Clabin e R$120 em M Dias Branco. Eu colocaria dessa forma, tá? Lembrando que isso é uma opinião minha, cada um pode estar investindo da maneira que preferir, até mesmo porque esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra. Só quero mostrar mesmo para vocês como que eu iniciaria hoje uma carteira com R$1.000 e mostrar para vocês que não é preciso muito dinheiro para começar a investir. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo.